Pois é gente muito boa tarde estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal espero que você goste de vídeo né estou aqui no meio da floresta né gente e a gente vai fazer um trabalho né um trabalho que não é muito fácil é tirar uma abelha vou tirar essa abelha agora mais tardezinha né inclusive abelha eu gosto de tirar mais a tardezinha porque ela está mais calma menos estressada e tem como a gente tirar com mais facilidade viu gente vocês que vão passando por aqui que não são inscritos no nosso canal se inscreva no nosso canal gente não deixe de se inscrever no nosso canal é mais um que a gente soma né inscrito no nosso canal desde já deixe um abraço para todos os inscritos do nosso canal todas as que eles aquelas pessoas que estão visualizando nossos vídeos compartilhando viu gente pois é gente agora vamos para essa missão né mostrar a abelha que ontem eu dei uma voltinha no mato e encontrei essa abelha e hoje eu só vou tirar ela espero que tenha mel que essa abelha seja bem produtiva pois é vamos para o vídeo viu gente e aí galera a gente vai passando aqui né tá chegando perto dessa abelha espero que ela tem o mel sim já tá ali pertinho gente aí eu já vou fazer uma fumaça assim nela né para a gente conseguir melzinho viu pessoal tá aí gente a abelha aqui nesse oco viu e aí eu vou botar fumaça né para ver se eu tirar o melzinho nela viu gente pois é agora vou fazer nossa preparo fazer minha fumaça e aí o oco dos pau isso já vai dar certo e aí galera a fumaça já tá prontinho né aqui é o machado precisar cortar assim abrir o oco tem o machado né aqui o balde e tá aqui as buscas né a gente vai já olha saber se dá tudo certo e aí mostrar ela aqui pessoal ela ficou querendo ao seco viu pessoal agora vou j'abitar uma cenoura galera Tá aí galera O bicho tem um melzinho Mas é valente Já me deu duas dentadas Mas não vou desistir dela não Vixe, é valente